Hey, Joys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Eduardo Inácio, e sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje trago a vocês o modo ranqueado 1v1 do Brawlhalla. O meu objetivo nessa gameplay é subir de eva no sistema de jogo ranqueado. Deixarei na descrição deste vídeo a tabela de pontos necessários para vocês entenderem a estrutura dos ranques e elos do Brawlhalla. Se você gostar do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades do universo Brawlhalla e se tornando uma lenda. E sem perder de tempo pessoal, vamos ao menu de seleção de personagens? Bem pessoal, chegamos ao menu de seleção de personagens do Brawlhalla, e eu irei selecionar a minha main, a Queen Nai, ou mais conhecido como Rainha Nai, para essa primeira partida, que será contra o Guinness, do veterano de Asgard 2. Vamos ver o que nos espera, parece a primeira batalha do dia galera, eu espero que eu tenha uma linda vitória contra essa lenda do veterano de Asgard 2, porque eu estou tentando subir de elo no Brawlhalla, no modo ranqueado, tanto no 1v1 quanto no 2v2 com o meu duo. Então eu creio que eu teria a primeira vitória do dia, ou espero que eu tenha a primeira vitória do dia pessoal, porque eu tenho tentado melhorar a minha gameplay nesses últimos dias. Tanto offline quanto online nas lives, juntamente com os espectadores do chat, que tem me dado dicas para melhorar no jogo a cada dia, então eu tenho tentado fazer isso, tentado não spamar muito durante as batalhas, tentado fazer combos básicos, acertar combos básicos nos oponentes. Deixarei no canto superior direito, um vídeo de algumas partidas que tenho jogado no modo ranqueado 2v2 com o meu duo, e espero que gostem. Tentando muito do design, dos movimentos, então eu acabei escolhendo ela para se tornar minha main nesse primeiro momento. Eu estava jogando muito com o Jae Young, algumas semanas atrás, e aí eu acabei trocando de personagem, até para testar e focar em uma personagem só nesse começo, para poder melhorar mesmo, sabe? Foi praticar com ela, melhorar o jogo, melhorar o gameplay, e depois trocar de personagem novamente, selecionar outra lenda, outra arma. Então, esse é o real objetivo de eu ter selecionado ela como minha main, nesses últimos dias da semana e desse último mês que passou. Eu espero que vocês estejam curtindo os últimos vídeos do canal, espero que vocês estejam gostando, né? É super importante ter o feedback de vocês aí nos comentários do vídeo. Realmente consegui a minha primeira vitória do dia, galera. Show de bola, porque eu vou conseguir alguns pontos para subir de ela no Brawlhalla. E iremos para a nossa segunda partida agora. Que será contra a Mix do Elm Maker. Vamos lá. Vamos lá. Opa, deu um Dodge ali para escrever para o Galware dela. Peguei aqui a Catarja, consegui acertar um combo básico ali nela. Ela está no alto, eu tentei dar uma siga, mas não acertou. Quase, hein? Boa! Levei o primeiro estoque. Nossa, ela aceitou ali o Site Gering Lean da Lite. Quase que eu acerto ali um Downware também. Toma uma siga aí que foi esperta. Deu um Dodge bem no ar, isso pegou do meu combo. Agora pegou, hein? De novo. Vamos lá. Quase. Tentei variar ali com a Neutral Light no ar, mas não pegou, pessoal. Sai do canto do mapa. Opa! Mais um estoque. Já vai. Opa! Me deu um uppercut ali, hein? Peguei aqui a bomba. Errei. Peguei a Catarse. Vamos lá. Vou tentar acertar os combos nela de novo. Ah! Levou meu estoque. Toquei o Tambor. Deixa eu pegar aqui a Lança. Toma cutucada. Toma uma siga. Sai do canto do mapa. Isso. Tá jogando muito no canto do mapa, galera. Não curto muito isso. Eu não gosto de ficar fora do mapa. Não tenho muito controle ali com o Gravity Cancel. Então eu prefiro jogar aqui no mapa do que ficar fora dele, sabe? Então quando o oponente sai muito do mapa, eu acabo esperando ele voltar pro Stage, né? Ou pro mapa, como você preferir. Ali eu tenho mais controle com os movimentos. Perdi o estoque, mas estou em vantagem. Vou tentar ganhar essa partida, galera. Vem cá. Você saia. Não vai querer atirar em mim, não. Então... Pegou a Side Light. Boa, galera. Mais uma vitória pro dia, hein? Isso é ótimo. Já dá pra subir de Rank. E é isso, pessoal. Chegamos ao final. E eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a você por disponibilizar do seu bem mais precioso, que é o seu tempo. E de alguns minutos para assistir a este vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este canal com seus amigos e familiares. Dessa forma, você estará apoiando e contribuindo para o nosso crescimento junto à plataforma do YouTube. E por fim, não menos importante, ative o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos e seguir a nossa programação. Dessa forma, você ficará por dentro de todas as novidades do Universo Brawl. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.